Inspirado por Faulkner, Kafka e pela sua avó, Nobel de Literatura, correspondente internacional e contando com uma visão sobrenatural para escrever sua obra-prima, Gabriel Garcia Marques é um dos maiores nomes da literatura mundial. Dizem que Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, descobriu sua veia literária ao ler A Metamorfose, de Kafka. Sua maior influência foi estadunidense William Faulkner, mas ele tinha outra inspiração muito importante. Conta que a sua avó tratava o extraordinário como algo natural, e que foi essa a fonte de toda a visão mágica, supersticiosa e sobrenatural da realidade que empregou em suas obras. Nascido em Aracataca, na Colômbia, em 1927, foi parte do chamado boom latino-americano, do final da década de 1960, que também emplacou internacionalmente escritores como Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar. Gabo e Vargas Llosa, por sinal, foram amigos pessoais até uma ruptura, em 1976. O motivo da briga e fim da amizade dos dois permanece desconhecido. Em 1955, publicou seu primeiro romance, A Revoada, e mudou-se para a Europa como correspondente de jornal. Ao viver em países como França, Alemanha, Polônia e Hungria, ficou fascinado pelas diferenças culturais em relação à sua terra natal, sentimento que virou tema de diversos de seus contos. Um dia, enquanto dirigia da cidade do México a Acapulco, teve uma visão do livro que vinha ruminando há anos. Largou o emprego e trabalhou mais de oito horas por dia durante 18 meses para escrever a obra-prima 100 Anos de Solidão, marco do realismo mágico. Lançada em 1967, conta as histórias fantásticas que se passam com as gerações da família Buendía e do vilarejo de Macomba. Na madrugada de 21 de outubro de 1982, exilado no México para fugir da prisão pretendida pelo exército da Colômbia por uma suposta vinculação ao movimento socialista, Gabriel Garcia Marques recebeu a notícia que toda a América Latina aguardava. A Academia Sueca acabava de lhe outorgar o Prêmio Nobel de Literatura. Na ocasião de seu recebimento, proclamou A Solidão da América Latina, um dos mais notórios discursos da história do prêmio. Apenas três anos depois do reconhecimento, publicou o romance O Amor nos Tempos do Cólera, com uma extraordinária tiragem inicial de 750 mil exemplares. Em abril de 2014, faleceu esse grande expoente literário. Admirado e traduzido por todo o globo, Gabriel Garcia Marques vendeu mais de 40 milhões de livros e, com sua literatura, levou um pouco da América Latina para o resto do mundo.